Jovem Pan Doutro Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Queres pôr alguma coisa? O que é isso? Tem. Tem. Tão. Tem. 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 Tão. Tem. Três. Dois. Dois. Três. Três. 1 2 3 5 5 6 6 8 2 3 5 6 7 7 8 9 10 10 10 Pará! 1 2 1 2 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 25 Ana Não, bora, bora Ana Não, bora, bora Não, bora Feito Quanto? 2, 3 Foda-se Foda-se Vai dar uma vontade que é gama Eu tô gravada Foda-se Vai dar uma vontade que é gama Foda-se Que é puta Rapaz, topaz Vai-te pesar, amor De certeza que já pesa menos 5kg Perdi massa Perdi massa Nem fixa Tá igual Beleza